Salve, salve comunidade canavieira! Estamos aqui iniciando mais um vídeo Hoje aqui eu estou na aplicação de herbicida Ali em cima está o trator A rapaziada aqui está colocando herbicida Hoje aproveitamos o solzão Dia 6 de maio de 2021 Olha as canas aqui Está bonita, não? A cana está bonita, gosto de se ver Está fazendo gosto de se ver Está ali a rapaziada aplicando handap Estou aqui matando uma área para renovar Essa daqui já botei hexasnone 24D Pode ver que o mato está secando Morrendo Próximo ano eu estou plantando essa área Esse ano eu estou plantando, vou plantar essa daqui Desde o ano passado que era para mim ter plantado Mas por algum motivo Não deu para me plantar Estou colocando handap Vou aqui mostrar para vocês verem Qual o veneno que eu utilizo aqui Falar a verdade aqui Eu utilizo vários tipos de veneno Dual golden Hexasnona 2,4D O handap que é o que está se colocando aqui Gramaxona Cada veneno para Para uma coisa Tem veneno para folha larga E assim em diante Aqui eu estou colocando aqui O handap aqui Tambor 200 litros Eu estou colocando aqui uma douragem forte 3 litros de handap Para ficar bem forte Mas está de verdade Aqui está o Os veneno aqui O quali E o chandon O qualis é O 2,4D E o chandon é o handap E aqui também Olha o Hexasnona Hexasnona D Esse aqui também é utilizado para Como é que se chama Agora me esqueci Olha Agora me lembrei O Hexasnona a gente utiliza aqui também Para um Mas rapaz Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos por cá Aqui eu estou botando Não coloquei aqui no trator Por conta que Eu quero Fazer uma catação nessa cana Para mim Replantar ela novamente Para me juntar com o autocimétrico Eu tenho Um pouco aqui para cima Aí eu vou Colocar manual Eu vou aproveitar Como já Vim falando aqui Era por aqui É meio Meio pesada Meio inclinada Aqui a gente Utiliza vários tipos de Hexasnona Vários mesmo Vou trazer aqui também Um vídeo detalhado Quanto se gasta Para Plantar um hectare de cana Esse ano aqui A gente está chegando De 25 a 30 hectares Renovando no caso A gente está renovando Uns 20 E uma nova propriedade Com uns 10 hectares Que a gente vai plantar Aí vai chegar na casa Dos 30 Entre a renovação E um novo plantio Sempre renovando Para Nunca deixar cair A safra Eu vou trazer aqui Detalhamente Quanto se gasta Para plantar um hectare Muitas vezes A galera quer iniciar Mas não sabe o valor Eu vou trazer um pouco Eu já vi alguns vídeos Aí falando Mas Os vídeos saem Um pouco Fora de realidade Porque Eu vejo pessoas Falando aí Que gastam 15, 12 mil reais Para plantar um hectare Até então Eu acredito Mas Isso é um plantio Como a usina Aqui perto faz A usina Petribur Que Faz um plantio Coloca trator de esteira Tudo Agora aí Se você não tem A semente Que é o principal Aí fica realmente Aí se torna caro Mas Se você tiver a semente Já diminui Pela Uns 40% Positivo Vamos curtindo aí Comentando Comunidade do canavio Pode comentar Pode curtir E vamos que vamos Comunidade do canavieira Comunidade do canavio